Só uma correção, gente. Falamos sexta-feira de 2010, mas é quarta-feira e o ano 2011, só para deixar tudo aí certinho. Isso, Marcos. E para falar o que está mudando na vida dos moradores desse bairro do Calabá, estamos aqui no estúdio com o assistente social Mário Brasil, que vive no bairro há mais de 30 anos. Bom dia, Mário, mais uma vez. Seja bem-vindo a Hoje em Dia. O que mudou? Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Marcos. Na realidade, o nosso bairro teve uma mudança radical relacionada à paz reinando. Volto a ser, repetir a palavra no qual falei no início com o Marcos. Eu sempre tive idas e vindas tranquilamente no bairro e sempre procurei fazer a cultura e a educação acontecer. Porque, para mim, toda a história muda a partir do momento que nós investimos na educação. Este é o momento no qual, vindo aqui, a reportagem da Mona Lisa me emocionou demais. Porque os governantes em si têm que nos ajudar a fazer tudo acontecer da melhor forma possível. Investimos na educação que teremos um futuro brilhante do nosso país chamado Brasil. Como é que era, Marcos, a realidade do bairro? Hoje, a Luana esteve lá e ela até contou para a gente, o nosso cinegrafista, o Cleiton, também, que as pessoas podem agora viver com mais tranquilidade. Você vê na cara das pessoas. Como é que era, antigamente, a questão da violência e do tráfico de drogas? Mas, bem verdade, Marcos, é tipo assim, as pessoas costumam reclamar muito. Alguns moradores do bairro, como a minha assistente passou a reportagem da nossa querida, né, a Bárbara, e outras pessoas também. Hoje, o tráfego está sendo livre, tranquilo, bomba, camarão, camarão, bomba, altas bombas. Então, hoje há, de fato, uma integração, uma união no qual eu e outros sempre lutamos para que isso viesse a acontecer no nosso país. Mas você sentia medo antes? É isso que a gente quer saber. Existia esse medo e hoje mudou essa situação? Não apenas em você, mas as pessoas que vivem. Porque você sempre trabalhou com a parte social. Isso, de uma certa maneira, te dá um acesso. Isso é natural. Mas as outras pessoas, como é que você sentia isso delas? Com relação à violência, tráfico de drogas, existia o medo que a Ana Paula está perguntando? As pessoas geralmente sentiam esse medo. Inclusive, eu sempre fiz show lá na quadra de esporte do Calabar, botava mil pessoas, trazia bandas de fora. E aí, eles começaram a ficar um pouquinho com medo nas questões que estavam ocorrendo no bairro. Mas vale a pena salientar o seguinte. Hoje, com certeza, com a implantação da UPP, tem um melhorado para muitos. E eu ouço lá na rádio, onde eu faço a rádio comunitária Voz do Calabar, todas as semanas, que as pessoas ouvem uma melhora e estão trafegando de melhor tranquilidade. E você falou sobre a educação. E lá também vai ter agora, tem seleção para um curso pré-vestibular lá dentro do bairro. Isso, isso, isso. Como é esse curso? Está acontecendo agora já a matrícula. Isso. Para que eles possam entrar, ter realmente acesso à educação, que é muito importante. E aí, começa a mudar a história do nosso bairro chamado Calabar. E a gente está vendo que essa base é justamente para ter esse contato mais perto dos moradores. Então, estava faltando isso. Você também que tem contato com eles, com os seus vizinhos, né? Eles hoje, claro, preferem esse tratamento. É bom esse tratamento. Está sendo importante isso. A polícia também, bem mais perto, bem mais perto dessas pessoas. Com certeza absoluta. A polícia adora estar preparada para que possa ser uma polícia parceira. A polícia que chega junto, a polícia que realmente chama para nós fazermos a ressocialização da sociedade para o nosso país. E lembrando que vão ser 105 policiais até o final de abril lá. A capitã, a Maria Oliveira, de 31 anos, é responsável por esse comando lá no bairro do Calabar. E a presença do governador hoje pela manhã, a Lona Brito, bateu um papo exclusivo com ele. Acompanhe. Passo dado e estou suando a camisa para fazer a caminhada completa. Não é só no Calabar, no Alto das Pombas. A gente tem que fazer em outros bairros. Eu lancei um desafio aqui para a associação, para a gente tentar botar o Calabar e o Alto das Pombas, territórios livres do analfabetismo, ou seja, cadastrar os analfabetos. E reparem, os primeiros frutos já estão sendo colhidos. Você vê na cara das pessoas uma alegria, uma sensação de poder ir e vir. E na cara dos policiais, a sensação do dever cumprido e o acolhimento pela sociedade. Lembrando que até 2013, 34 unidades devem ser instaladas em Salvador e também pelo interior do estado. Em Salvador, os próximos bairros, Nordeste de Amaralina, Tancredo Neves e Fazenda Contos. É importante ter o policiamento, né, Mário, mas sempre associado, porque o policiamento apenas não vai resolver. É preciso ter também a educação, oportunidade de trabalho, né, que era muito complicado, né, nos que tinha muita oportunidade, em função até dessa questão toda do medo e do tráfico de drogas. Fico um tanto quanto emocionado, de fato, Marcos, porque existe um policiamento hoje, é necessário tanto quanto o posto de saúde, a escola, inclusive o nosso bairro, precisa de uma escola de segundo grau, tá, para que a gente possa ter um espaço melhor para as crianças que moram lá naquele local. E é bom você estar trazendo esse relato aqui, porque você mora lá e a gente precisa realmente, cada vez mais, estar perto de se saber que essas pessoas precisam, sim, dessa atenção. Então, hoje, vocês se sentem mais agora, né, com essa atenção voltada para o bairro, voltada para a cidade. É como o governador acabou de falar, existe mais alegria agora no seu bairro? Com certeza absoluta. Isso é um fato e contra-fatos não há argumento. E vale a pena salientar o seguinte, Ana Paula, a questão de nós estarmos hoje, nesta luta, há muitos anos atrás, e nós somos conhecidos como lutadores e guerreiros, é importante nós sabermos o seguinte, que cada um que for no nosso bairro vai ter uma visão diferenciada. E isso, a importância maior está justamente nesses méritos. Que bom, né, que bom, Mário, que a gente está tendo essa oportunidade de estar mostrando coisas boas e falando, né, desse projeto, e que eu espero, claro, todos nós que estamos aqui, né, Marcos, que dê certo cada vez mais e que outros bairros também vão acontecer, essas bases comunitárias. Então, obrigada pela sua presença aqui no nosso hoje em dia, boa sorte no seu trabalho e continue trazendo essa luta, né, que você vem fazendo no seu bairro, viu, Mário? Ok, e eu agradeço a cada um de vocês, a toda a equipe, muito obrigado pelo convite. Estou sempre pronto para nós falarmos a respeito da cultura, da educação, e não esqueço de dizer, educação, governantes, é importante para cada um de nós. Como fez nosso ex-presidente Lula e Getúlio, vamos investir na educação, que muda toda uma geração. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada, Mário. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, Mário. Obrigado, Mário. Fiquem com Deus.